Bom dia Suíço, o Suíço tá bonitinho, tá gordo, e a esperança berrando sem cessar, né Suíço? Vamos entrar pra dentro do corral? O Suíço foi vendido, o comprador dele tá chegando, vamos Suíço, vamos? Vamos Suíço, vamos? Suíço, vamos? Bota ele aqui dentro do corralzinho, porque vai embarcar ele hoje, né campeão? O campeão tá bonito, o Suíço tá gordo, nem parece que tem um ano e meio, meu Deus do céu, tá muito lindo, né? Suíço foi vendido novamente, ei Suíço, olha aqui, tá parecendo o pai dele, ele parece, a esperança aqui tá berrando ali embaixo, que a lamparina foi embora e não esperou ela, né Suíço? E no dia que o Suíço foi vendido, a mãe dele pariu, não vai ser custoso demais, hein Suíço? Vou ali buscar a Suíço agora, e o Suíço aqui, o comprador dele já chegou, eu tô esperando ali pra embarcar ele, será que você tá investindo? Ele quer saber de ser massa, mas não, tá bonito, gordo que só ele, você tá doido? Então fica assim o Suíço, tchau! O Suíço vai ser embarcado daqui a pouco, e vamos ali no passo buscar a Suíça comigo. A Suíça e a canoa pariram no mesmo dia, já busquei a canoa, já fiz um vídeo dela, agora vamos lá buscar a Suíça, pra levar ela pro curral. Cheguei pra buscar a Suíça, pensa numa vaquinha ziada, eu achei que ela era vestideira, mas não, ela é ciumenta demais da conta, ela vê a gente e já pica a mula, ela não espera nada, e a bezerrinha, acho que vai ser doidinha igual a ela, viu? Que a gente fica perto dela, chama ela, ela corre com a doida, você tá doida? E ó, Suíça fica de longe, você chega perto dela, ela corre, 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 vai correr o espaço inteirinho, foi ficando perto dela, ó, Suíça deu uma emagrecida boa, viu? Mas a bezerrinha é bonitinha, vermelhinha, tá nascendo uma leva de bezerra vermelha, sendo que eu não tô entendendo, mas se tem uma coisa, Suíça é boa demais pra tocar ela pro curral, viu? Ela vai sem precisar ficar empurrando ela, ou tocando ela, só falar Suíça, bora, ela pica a mula. E a bezerrinha? Aí tem que ter pique pra acompanhar ela, viu? Que ela é corredeira no meio do pasto, o jeitinho a gente vai levando ela pro curral, né? Porque tem que ter jeito, porque na antiga fazenda dela, o povo espancava demais ela, por isso que ela ficou assim, revoltada. Mas chegando aqui no curral, a bezerrinha é custosa, viu? E ela veio pulando no meio do pasto, fazendo bagunça, e tá um dia agradável aqui em Goiás, graças a Deus. Chovendo bastante, e a gente vai guardar ela no meio da chuva, ó. E a bezerrinha ficou olhando pra gente, ela é bonitinha demais. O nome dela vai ser francesa. Ela tem cara de francesa, por quê? A mãe Suíça e a filha é francesa? Assim, deu certo na minha cabeça? Como é que pode uma bezerrinha puxar tanta mãe, né? A francesinha baguncenta, fica passando debaixo da Suíça toda hora, e a Suíça é meio sistemático, eu sou. Aí ela passando, bonitinha demais, tem base não. É desorientadinha, igual que nem a mãe dela, gente. Porque admirando a francesa passar debaixo da mãe dela, mas a chuva tá engrossando demais. Vou colocar ela pra dentro do curral agora, dar um sino, uma raçãozinha de leite pra ela, e guardar essa bezerrinha da chuva. A francesa conseguiu mamar em dois peitos. Eu falo peito e o povo fica me corrigindo nos comentários, se não é peito, não é teto. Tá bom. A francesa mamou em dois teitos. Ah, eu vou falar peito mesmo. Mamou em dois peitos, e os dois peitos maiores, tá cheio de leite. Eu vou tirar esse leite dela aqui, pra ver que cor que é o colosso dela. Que costuma ser rosa, mas tô achando que o dela deve ser amarelinho, viu? Sei não, tem essa suspeita. Música Vamos lá. Suíça, a bezerrinha mamou nos dois peixes de trás e ali ficou, deu leite, deu um litro. Olha que leite amarelo, olha que colorção bom. Já queria pedir de antemão para vocês, curtir esse vídeo, dar um hype. Se vocês quiserem compartilhar com uma pessoa que ama vaca também, agradeço por demais. Bom dia para vocês todos, vocês estão bom? Amanheceu por aqui, segundo dia de parida. Vamos tirar esse leite da Suíça, colocar a francesinha para mamar. Estou muito empolgado para ver quantos litros ela vai dar, viu? Seu-seu... Seu-seu! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No segundo dia de parede, a Suíça deu 8 litros de leite com a bezerrinha mamã e também deve ser mais leite. Vamos ver se ela vai dar uns 15 litros de leite que ela deu quando ela chegou aqui. Hoje fazem 5 dias que a Suíça pariu, vamos tirar leite dela para entregar para o leiteiro. Estou curioso para saber quanto vai dar hoje, porque hoje eu vou aprender a francesinha. Vamos lá. 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 Suíça. Já vou soltar ela. Espera aí, Suíça. Vai para lá não. Fica aí. Ela avança na gente. Não pode facilitar com ela não. Vai para lá, Suíça. Vem. Francesinha. Francesa. Vem. Francesinha curtiu. Suíça. Ó. Suíça. Francesa. Suíça, se deixar ela avança na gente. Ela é violenta Sistemática demais Não gosta que rela nela Né Suicinha? Suíça está bem boa de leite Mas não chegou ainda A alcançar aquele pico alto de produção Baldinha de 12 litros Vou mostrar quantos litros ela deu Ela produziu 10 litros de leite hoje Tem potencial para chegar mais longe né? Graças a Deus Até o fechamento da edição deste vídeo Suíça está produzindo 12 litros de leite Obrigado por assistir Tchau, obrigado Vai pastar minha filha, vai? Vai Suíça Para você encher o baldão amanhã Quer não? Então tchau, viu? Com Deus Tchau Até amanhã, tá? Tchau